Vamos lá, tendo o modelo matemático do problema, o que nós temos sempre feito? Pegamos o modelo matemático e vamos fazer análise da ordem de grandeza para saber, vem cá, qual é a espessura de delta, qual é a espessura de delta t, função de quem, qual é o parâmetro dimensional, vamos fazer isso agora. Então vamos lá. Então é análise da ordem de grandeza dos termos. Eu vou começar aqui, vou apagar tudo isso. Análise da ordem de grandeza dos termos das equações diferenciais parciais. E aí temos que, de novo, regra número 1 da análise da ordem de grandeza, escolher a região de análise. Então, delta t por h. Essa é a região de análise. Delta t por h. E vamos, temos as equações lá, vamos começar, por exemplo, com a equação da energia. Então, vamos aqui, equação da energia. Equação da energia. Eu vou ficar com U, tem que colocar U aqui, eu não tenho a ordem de grandeza, U. DT, DX, a ordem de D em X, é a espessura da camada, em X. V, DT, DY, que é V, delta t na direção Y, a ordem de grandeza é o H, antes do X era o L. Que isso é da ordem de alfa, delta t sobre, delta x2, delta t quadrado. Usando a conservação da massa, então aqui nós temos a mesma conclusão. Usando a equação de conservação da massa. Daí nós temos de U de X U, que eu não sei a ordem, delta t, que é X, V sobre h. Daqui eu tiro o U e jogo aqui. Pego esse U e jogo aqui. E daí eu vou ver que esses dois termos têm a mesma ordem de grandeza. Como aconteceu lá? A história de que lá na convecção forçada o U era grande, mas o DT de X era pequeno. E nessa direção o V era pequeno, mas o D... Nessa direção o V era pequeno, né? Mas o DU DY era grande. Aqui de novo. É só jogar lá, trazer aqui. Nós vamos ficar então com uma uma equação que o termo o termo advectivo vai ficar V delta t sobre h, mas vejam bem. Aqui nós não temos também a ordem de V, né? Aqui nós não sabemos nem a ordem de U e nem a ordem de V, porque ambos são provocados pela diferença de temperatura. Então você não sabe nem U nem V. Você não sabe que velocidade que vai dar perto da placa nem de V nem de U. Na convecção forçada você sabia. Uma delas tirava a outra pela conservação da massa. Agora aqui é pela conservação da máscara mas eu estou mostrando que os termos advectivos que são de mesma ordem. Mas não sei V ainda. Então isso fica um V delta t sobre h que é a ordem alfa delta t sobre delta t2. Isso aqui vai me dar a ordem de grandeza de V. Eu posso tirar V daqui agora. Posso tirar V daqui agora. É só dispensar aqui o delta t e eu tenho que o V é da ordem de alfa h sobre delta t quadrado. Muito importante isso aqui. V é da ordem de alfa h sobre delta t quadrado. É uma relação muito importante porque o que ela mostra aqui? Que o térmico está acoplado com o hidrodinâmico. Que o térmico está acoplado com o hidrodinâmico. Para um certo delta t eu vou ter um certo V. E eu agora tenho que achar. Bom, agora eu vou achar delta t porque daí eu fico sabendo a ordem de V. Então tem que fazer mais algumas análises aqui para achar quem é o delta t. Porque daí eu venho e substituo aqui o delta t e eu sei ah, a ordem de V é tanto. Se eu quiser saber a ordem de V. Mas isso é importante. uma observação que vale aqui tá? Uma observação que vale aqui é dizer o seguinte, né? Esta expressão mostra o acoplamento entre o problema hidrodinâmico e térmico. Esta expressão mostra o acoplamento entre o problema hidrodinâmico e térmico. Ou seja, V é uma função do delta térmico. Isso que é importante. V é uma função do delta térmico. Continuemos. vamos ver a análise da ordem de grandeza da equação do movimento. Então lá tínhamos a equação da energia. Aonde? Aonde? Aqui? Aqui? Quadrado? Não, nunca. porque a ordem de delta 2t delta alguma coisa isso aqui é delta t sobre isso assim. Né? equação do movimento equação do movimento na região que eu estou analisando delta t por h ainda. É a minha região mas eu vou analisar a equação do movimento nessa região. Então eu tenho u vamos lá u dv de x u v de x u dv de x v dv de y v dv de y estou pegando a equação do movimento estou com ela aqui está bom de analisar u dv de x delta t v v h v v h agora tem esses dois termos aqui. Né? Que o termo aqui é ni v delta t quadrado e o outro é g beta delta t o beta g delta t na verdade não errou é beta né? Obrigado. Fiquem de olho fiquem de olho senão na próxima aula eu tenho que vir como é que é corrigir os erros né? vamos fazer o que aqui? Dividir por g beta delta t bom primeira coisa aqui agora eu sei quem é v eu sei quem é v use esse v para colocar aqui tá? Use esse v para colocar aqui né? Sei que v é da ordem de alfa h sobre delta t quadrado até quadrado sei que v é da ordem alfa e dividindo por beta g delta t chega na seguinte expressão claro que agora a gente não vai fazer isso né? Mas vocês podem fazer na ordem de estudar né? E apareceu aqui o número de Reilly e também o Prandtl claro ele nunca está fora né? H sobre delta t na quarta Reilly baseado em H na menos um e esse outro termo de 1 né? E esses dois termos de novo estão juntos né? É são juntados né? E eu sei que v é isso e rog beta né? Então é é só trabalhar com esses terminhos aí nós chegamos nessa expressão aqui que é importante que é importante vamos só identificar aqui ó vamos só identificar aqui ó o que que é isso né? Isso aqui é a advecção esse é o termo aderectivo esse é o termo difusivo esse é o termo difusivo e esse é o empuxo e esse é o empuxo no livro do Bejan ele está chamando inércia difusão e empuxo é que existe essa nomenclatura essa forma de dizer né? O lado esquerdo da equação diferencial nos transportes seja de quantidade de movimento de energia o lado esquerdo é chamado de os termos de inércia também mas eu prefiro chamar de advectivos os termos advectivos né? os termos correspondentes a a influência da velocidade do escoamento a advecção né? Então agora nós temos a advecção a difusão e o empuxo esses termos aí eles vão trabalhar dois a dois aqui dependendo do número de Prandelt e dá pra ver logo aqui que se eu fizer Prandelt grande ah bom antes de ir pra frente quem é quem é o Rayleigh baseado em H G beta delta t ao cubo delta t h ao cubo sobre ni vezes alfa isso é o Rayleigh né? isso é o Rayleigh e o Prandelt ele é o ni sobre alfa nosso velho conhecido né? olha o que tem no Rayleigh que eu disse pra vocês né? tem propriedades físicas não o G fica fora ali da propriedade física né? propriedades físicas a força motriz aqui a geometria e é onde você está se você estiver na Terra na Lua em qualquer lugar é o G do local que você tiver o que é o problema que estava acontecendo né? quer dizer é da maneira que se o G for zero o Rayleigh é zero não tem movimento se não tiver delta diferença de temperatura também é zero aqui aparece um ni e nós vamos ver que existe de novo a discussão e nós vamos discutir isso a discussão de que o Rayleigh conhecido na literatura aparece como sendo a a relação entre as forças que dão o empuxo né? dividido pelas forças viscosas nós vamos preferir ver o Rayleigh como relação de fluxos de novo vai ser clareza para entender o Rayleigh né? olhando como uma relação dos fluxos que nós conhecemos bem os fluxos os fluxos são nossos íntimos né? e aí as relações deles é que vamos dar o número de dimensionamento fica fácil nós vamos ver isso para o Rayleigh também né? então o Rayleigh é isso mas tenha em mente aí né? o Rayleigh é o parâmetro de entrada da convecção natural quer dizer se eu tiver um delta T grande vai ter um Rayleigh grande se eu tiver um H vou ter um Rayleigh maior se eu tiver dependendo do G dependendo das viscosidades aqui difusividades ali se eu tiver um fluido muito viscoso é difícil de movimentá-lo né? então se eu tiver um fluido muito viscoso eu preciso ter um Rayleigh grande para ter uma velocidade de convecção natural equivalente a por exemplo que eu teria com o fluido menos viscoso com o Rayleigh menor quer dizer isso está lógico né? quer dizer quanto mais viscoso o fluido em contato com a parede quente mais difícil de movimentá-lo então o Rayleigh traz essa relação mas assim direto assim forças de inércio sobre forças viscosas forças de empuxo sobre forças viscosas não é tão tão bom de interpretar bom a depois vamos dar a interpretação do Bejan também na hora que chegar aqui a camada limite né? então tem o advectivo difusivo e o empuxo né? e agora nós podemos analisar casos né? podemos analisar casos agora porque isso aqui vai essa relação aqui vai depender do pranto que você usa se você usar um pranto muito grande aquele termo desaparece comparado com esse que não tem pranto então se um primeiro caso primeiro caso se o pranto é muito grande as escalas que se estabelecem são de H sobre delta T na quarta Riley baseado em H na menos um é da ordem de um essa escala que se estabelece o que nos dá bonitinho aqui que o delta T é da ordem de H Riley baseado em H na menos um quarto na menos um quarto então é aí que eu disse para vocês como é que era isso como é que era isso lá na convecção forçada era um L aqui tinha um o reino às vezes Prandtl etc na menos um meio na menos um meio na menos um meio por isso que eu disse para vocês que para o Riley representar exatamente aquilo que representa o reino ele teria que ser a raiz dele mas é assim que é definido mas dá isso tendo isso digamos assim aqui ficou resolvido com base na ordem na análise da ordem grandeza ficou resolvido o problema térmico agora eu pego esse delta T aqui e jogo aqui e tiro jogo aqui e tiro o V tem a ordem V se eu quiser então essa análise de ordem grandeza aqui dos termos digamos assim resolveu dentro da precisão que a análise permite o problema térmico está aqui se eu der o Riley e der a altura da placa eu já sei a ordem a espessura e vou saber a ordem de V V da ordem de alfa H etc isso aqui então dá Riley na meio isso dá alfa sobre H vezes Riley na meia e já podemos tirar também o Nussert o H é da ordem de quem de novo igual sempre vocês vão ter que K sobre delta T isso não vamos esquecer mais eu acho o H é da ordem K sobre delta T então K sobre delta T então eu posso definir o Nussert aqui porque é só pegar esse H que está aqui porque o que é o Nussert H H grande sobre K esse é o Nussert é o Nussert baseado em H Nussert baseado em H se eu pegar o H daqui pegar o delta T que está aqui etc vou achar a ordem do Nussert o Nussert é da ordem de Riley baseado em H na meio não é um quarto perdão é um quarto essa é a ordem de Nussert então já chegamos no fim do problema térmico se eu quiser agora fazer algum cálculo é pegar o Nussert que é dado jogar ali tirar o H porque eu tenho isso e tira o H faço o H vezes delta T acho o fluxo que era a questão da prova que era a questão da prova que eu dava esse comento para vocês dava uma expressão de Nussert um terço de Reynolds vezes Pranda dizia que o Pranda era 27 um terço já era para 27 para a raiz cúbica já era 3 para vocês não tem que calcular e o Reynolds era 10 na sexta e a forma era raiz quadrada daí já dava 10 na 3 tirava o Nussert tirando esse Nussert você tinha o K do fluido e tinha comprimento tirava o H aí o fluxo era H T0 menos T infinito tinha o H o outro era uma dimensão sobre K duas resistências somava tirava o fluxo e deu tudo certo mas era uma coisinha simples assim um cálculo simples assim só que veja estava aplicando a engenharia digamos assim estava aquilo que o engenheiro faz que dão para ele o número de Nussert para ele determinar um fluxo e aí esse era o processo então tudo bonitinho ali com as contas fáceis de fazer que claro que não quero que fique perdendo tempo com contas mas estava esse era uma aplicaçãozinha assim esse era uma prática digamos entre aspas uma coisa simplera mas praticava ali a engenharia aqui chegamos no fim do problema Nussert da ordem da um quarto esse é importante importantíssimo agora tem mais uma uma questão para discutir é importante agora eu vou passar para cá para que a gente veja por exemplo como é que ficam os perfis de velocidade nesse caso que o pranto é maior do que um como é que se eu quiser plotar aqui as velocidades v a velocidade v mas acho que é melhor antes é melhor antes reservem um pouquinho isso aqui eu volto aqui depois vamos ver a qual seria a ordem de delta acabamos de ver a ordem de delta t qual seria a ordem de delta então na ordem de delta vamos pegar aqui a equação do movimento equação do movimento agora em delta por h em delta por h então eu vou ter aqui u dv de x que agora eu estou nessa área u dv de x delta v dv de y v dv de y v h tenho lá o termo que ele está aqui ainda niv sobre delta quadrado e tenho ainda aqui o g beta delta t e aqui temos que lembrar de um detalhe e um detalhe e que daí eu quero que vocês olhem aquilo porque nós vamos com esse gráfico mostrar o seguinte que isso aqui pode ser desprezado quando sprandelt é bem maior do que um por que voltamos para o nosso gráfico aqui como é que é o perfil de como é que vocês acham que fica aqui o perfil de velocidades comparado com o perfil de temperaturas por exemplo então aqui eu teria t e v eu tenho aqui t zero e tenho esse perfil de temperatura por exemplo lá no meu conceito etc eu tenho aqui um delta térmico como é que seria o perfil de velocidades que eu colocaria aqui ele fica confinado aqui embaixo do perfil de temperatura ou ele vai mais longe por exemplo uma coisa assim que eu tivesse uma coisa assim e que dentro do meu conceito isso aqui fosse delta é possível isso porque aqui eu teria movimento né isso aqui é meu perfil de velocidades tem sentido pra vocês o perfil de temperatura vim até aqui assentótico e o de velocidade ser aquele outro ser esse assentótico de novo isso aqui tem sentido o que que vocês estão vendo aqui é fluido frio daqui pra cá tá até infinito né o que vocês estão vendo é fluido frio se movimentando podem fluido que não tem empuxo pode se movimentar aí tem que lembrar o conceito né o que que faz o Prandelt qual é qual é a implicação no escoamento do Prandelt ser maior que um é que a difusão de quantidade de movimento vamos usar uma palavra simples aqui está na frente da difusão de calor certo por causa que se o Prandelt é maior que um Ni é maior do que Alfa e a difusão de quantidade de movimento está na frente podemos dizer assim do que a difusão de calor então o movimento do fluido a alteração no perfil de velocidade do fluido se dá pela difusividade de quantidade de movimento que vai impressionando as camadas independente se tiver aquecido ou não que aí a a influência da difusividade de quantidade de movimento é maior está na frente da difusividade de calor então na hora que você aqueceu um pouco na parede teve um movimento já tem uma tensão cesalhante já é que é um fluxo quando há movimento e isso se propaga para frente mesmo que não tenha mesmo que não tenha esteja aquecido e a difusão de calor vem depois o perfil dela mas no momento que tinha uma tinha uma tensão cesalhante provocada pelo movimento porque está perto da parede tem diminuição de massa específica o fluido sobe tem um tal esse tal agora como a planta é grande a dificuldade é grande ele já impressiona as camadas de fluido e vai embora impressionando as camadas de fluido e a difusão vem atrás então isso aí é possível isso aí é possível né o que não é possível é o contrário quando o planta é pequeno e a difusão de calor está na frente da difusão de quantidade de movimento a difusão de quantidade de movimento não manda nada nos comento porque difusão de calor é grande difusão de quantidade de movimento está digamos atrás disso conforme vai difundindo o calor vai gerando empuxo né e já tem velocidade a velocidade está atrelada a como é que a difusão de calor acontece se a difusão de calor acontecer onde tiver difusão de calor tiver camada limite vai ter aquecido vai ter vai ter movimento porque aqueceu agora o planta grande o fluido se movimenta por quê porque difusão de quantidade de movimento é que faz a movimentação do fluido e não só e não o empuxo só quer dizer então isso aqui é possível sim né pro Prandelt maior do que 1 e vou aproveitar esse canto aqui já vou fazer o desenho do Prandelt aqui é Tiv de novo tudo igual T0 agora se eu tiver um perfil de temperatura assim o meu perfil de velocidade vai ser aqui a velocidade vai estar aqui delta é igual a delta T isso é muito interessante o Brejane traz isso muito importante e a maioria dos textos de transferência de calor nem falam nisso né nessa importante característica que é o planto pequeno e o planto quer dizer aqui é pra Prandelt bem menor do que 1 mas ficou claro pra vocês isso vou ser chato e repetitivo aqui pra vocês né o planto maior que 1 quem domina o escoamento é a difusividade e ela anda na frente da difusividade de calor então no momento que eu tenho movimento de fluido e tenho tensão cisalhante eu tenho dificuldade de quantidade de movimento que impressiona o fluido mesmo sem ter aquecido e a difusividade de calor vem atrás então esse perfil é possível sim pra planta maior que 1 não é possível pra planta menor que 1 porque nesse a difusividade de calor tá na frente se aonde tiver dificuldade de calor tem aumento de temperatura onde tem aumento de temperatura tem empuxo e tem movimento então movimento vem atrás junto com aqueceu movimentou aqueceu movimentou aqueceu movimentou então se a difusão de calor tá na frente ela vem vindo aquecendo movimentando aquecendo movimentando não tem como essa velocidade ir pra frente aqui da da camada limite térmica porque a hora que a camada limite foi ela é mais rápida em quantidade de movimento do que ela aquece e sobe aquece e sobe aquece e sobe movimento e aí o movimento está atreladíssimo ao empuxo tá claro isso isso é bem importante né então agora nós temos chance de de ver que isso acontece realmente voltando pra cá e por isso simplificando isso quando o plano é muito maior que um porque nós temos uma grande parcela de fluido que não tem empuxo que não tem empuxo na região delta por h eu tenho uma grande região aqui que não tem empuxo então eu posso jogar isso aqui fora nessa nossa análise que está aqui então a gente é só sair daqui isso aqui vai dar v2 sobre h que é da ordem de ni v sobre delta 2 dessa equação aquilo foi desprezado e daí você acha que o delta é da ordem de h baseado em h agora é só fazer aqui pegar o v a ordem de v jogar aqui na menos um quarto prandult na meio agora se você olhar isso aqui é o próprio delta t então o delta sobre o delta térmico é da ordem da raiz de prandult é a raiz de prandult é a raiz de prandult então para não esquecer prandult maior do que um então vejam se o prand for 100 essa camada aqui a relação entre essas duas é 10 se tiver sei lá 10 centímetros aqui de camada limite térmica se tem 100 centímetros de camada limite da dinâmica se o prandult se o prandult for 100 tá então acontecendo então delta sobre o delta é a raiz de prandult então se eu tenho prandult 100 se eu tiver uma região aquecida que é 10 a região que se movimenta de fluido é 10 vezes mais que isso é 100 todas porque que tem esse movimento desse fluido todo sem ter empuxo difusividade da quantidade de movimento que vai transitando pelo fluido e alterando o perfil de velocidade causando movimento e repito o inverso o prandulto pequeno não tem como fazer isso porque a dificuldade de calor está na frente aqueceu tem movimento aqueceu tem movimento aqueceu tem movimento aí o movimento está atrelado a difusividade e quantidade de movimento não desempenha um papel importante quando o planeta é pequeno certo porque ela não faz nada quem manda é quem manda em tudo é a dificuldade de calor o perfil de velocidades fica submetido a ao perfil de temperatura bom eu tenho bem pouca coisa que eu queria ainda deixa eu ver aqui pessoal eu vou parar por aqui aproveitem bem final de semana apesar de vocês terem uma lista para entregar né né Obrigado.